Percebam que o Wilden fala da importância da educação da mesma maneira, que não necessariamente estava intimamente ligada ao investimento, enfim, mas da educação como sendo a base para que ele entendesse a importância de, e aí na faculdade dá esse estalo. E aí eu não sei exatamente, Wilden, mas eu acho que faz sentido perguntar, porque talvez esse seja o primeiro percalço daquelas pessoas que poderiam ter uma situação diferente hoje, elas não têm. Muitas vezes já ouviram falar do produto, do serviço, ou talvez de uma perspectiva diferente se elas estivessem caminhando, mas eu queria que você associasse inclusive essa lógica que você falou, bom André, eu abri a minha primeira conta ali, não me pareceu ser alguma coisa difícil, ou que tipo assim, não é todo mundo que abre a conta, tá? Essa é de fato uma verdade, porque às vezes me parece ser um processo um pouco mais doloroso, né? Tipo, ah, beleza, eu posso abrir essa conta para começar a fazer os meus, dar os meus primeiros passos. Isso de fato é simples, ou é de fato uma coisa, né, que existe um ticket para que você faça esse, desse primeiro passo, e isso não é para todo mundo, e enfim, como é que você desmistifica essa ideia, né, da educação e da expectativa de fazer, dar esse primeiro passo, independente do que eu tenha, sei lá, de histórico? Perfeito. Só fazendo aqui, antes de entrar na pergunta, você falou ali de educação, e que de fato é algo fundamental, eu lembro que até eu ler esse primeiro livro, que foi em 2008, eu acho que eu contava nos dedos assim quantos livros eu já tinha lido, porque eu nunca fui muito fã de leitura. Quando eu li esse primeiro, eu cheguei até a contabilizar, né? Dentro de 12 meses eu li 67 livros sobre mercado financeiro e investimento. Então, acho que o fato de você buscar conhecimento, buscar estudar, ajuda bastante, até porque você consegue começar a visualizar a importância de você ter esse, assim, essa vontade de realmente buscar fazer investimentos, principalmente pensando no longo prazo, já que o brasileiro ainda é muito imediatista, então, geralmente a gente investe, junta um valor, é para trocar de carro, é para trocar de casa, mas poucas pessoas ainda fazem investimento pensando na sua aposentadoria. Certo. Que um dia vai chegar. Exato. Na sua velhice, aquele momento que você vai precisar desacelerar. Então, assim, o processo, ele é muito simples e fica cada vez mais simples. Tá. A XP, queira ou não queira, acho que foi pioneira no Brasil, né? Nesse modelo, até então todo mundo utilizava os bancos tradicionais. Certo. A XP veio copiando o modelo americano de plataforma aberta de investimentos, já existem ali outras no mercado, né? Como o BTG, como o Genial, a Hora, a Manhã, entre algumas outras. Perfeito. E, de fato, assim, a abertura de uma conta hoje de investimento é a mesma coisa de quem faz um cadastro em um aplicativo. Você vai baixar lá seu aplicativo, vai lá colocar aqueles dados básicos, nome, CPF, endereço, vai fazer aquela abertura de conta e vai, enfim, ter ali acesso hoje, né, a diversas alternativas que dificilmente você vai encontrar no banco tradicional. Sim. Existe realmente uma, vamos dizer assim, algumas barreiras de acesso para, em relação ao volume financeiro. Isso é fato. Tá. Acho que como tudo na vida, né? Isso. Tem critérios, né? Então, você tem, então, de fato, quem realmente tem mais recurso, às vezes acaba tendo acessos um pouco melhores, mas não necessariamente significa que você precisa ter muito dinheiro para começar. Eu lembro que quando eu abri minha conta na XP, minha primeira aplicação foi de 50 reais. Sim. Perfeito. À medida que meu volume financeiro foi aumentando, já comecei a ter acesso a outras alternativas. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu digo que melhorou ainda mais, porque eu já tinha ali mais conhecimento, então eu já consegui investir um pouco melhor. Mas essa limitação, assim, essa barreira psicológica que muita gente ainda tem de que precisa ter muito, ou que é muito complexo, ou que é arriscado, acho que vem cada vez ficando ali mais nítido que não é. Então, assim, óbvio, acho que as pessoas precisam ter cuidado, porque é importante você ver se você está investindo numa plataforma que, por exemplo, é regulamentada pela CVM, que é o órgão regulamentador do mercado financeiro do Brasil, o Banco Central, para não entrar nesses esquemas que a gente vê muito na internet, que são ilícitos, então acho que é o primeiro cuidado. Sim. Mas desde que você veja que é uma empresa realmente credenciada, é uma instituição financeira. Certo. Acho que não tem problema. Então, hoje quase todo mundo tem uma conta digital. Tem uma conta no Nubank, no C6, entre outras. Sim. É igual. Você vai lá, faz o seu cadastrozinho, abriu a sua conta e vai ter ali acesso ao mundo do mercado financeiro. Você vai conseguir ali ver os valores mínimos de aplicação. Então, assim, é você ali ver o que comporta com a sua situação e ir investindo. E, como tudo na vida, à medida que você vai crescendo, vai aumentando o seu patrimônio, você tem a opção de fazer ali as alterações na sua carteira. Esse caminho é diferente para a pessoa jurídica? Ele tem passos diferentes ou requisitos diferentes? Para a pessoa jurídica, às vezes, sim. Porque a gente está falando ali de uma empresa, então, às vezes exige um pouco mais de documentação. Tá. Então, talvez vai existir ali o contrato social, um DRE. Tá. Porque na pessoa física acaba não exigindo. Mas, de forma geral, vamos dizer, a parte operacional, ela vai ser igual. Talvez só no início, é a plataforma, né, venha te pedir um pouquinho mais de documentos para conseguir fazer ali a abertura. Mas que também não é nada muito complexo. Eu digo que é tão simples quanto você abrir uma conta no banco. Então, assim, quem já abriu uma conta no banco, não vai ter problema nenhum em fazer uma abertura em uma conta de investimento. Então, assim, quem já abriu uma conta no banco, não vai ter problema nenhum no banco, não vai ter problema nenhum no banco, não vai ter problema nenhum no banco. Então, assim, quem já abriu uma conta no banco, não vai ter problema nenhum no banco.